Como ajustar a pressão do fole do Roland FR1? É isso aí, olha só, para ajustar a pressão do fole desse acordeão aqui, você tem duas maneiras. Na verdade, a primeira maneira é só como que o fole responde, tá? A gente, quando, não sei se você já tocou num acordeão bem novinho, assim, zero, quando sai da fábrica, quando você toca nele, o fole dele é totalmente firme, bem firme mesmo. E o Roland, ele tem esse fole, bem firme, tá? Ele é bem, olha só, você pode puxar com força aqui, que ele, ó, não vai, ele é bem firminho. E você toca com ele. Tá vendo? Com o fole bem firme mesmo. Aí, então, aqui, ó, ele tem, vamos ver se a câmera vai pegar aqui, ele tem uma válvula aqui, certo? Essa válvula aqui, que também tem no acordeão tradicional, que a gente chama de respiro, né? Então, a gente, quando você quer voltar o fole, né? Às vezes você tá tocando lá, o fole tá lá longe, aberto, você quer voltar ele, você aperta o respiro dele aqui, que ele solta o ar e volta. Mas no Roland, ele tem outra função, além do respiro, se você girar ele aqui, ó, totalmente, é, pro sentido, deixa eu ver aqui, anti-horário. Então, você vai, ele vai abrir o fole, ó, ele vai ficar com o fole mais solto, tá vendo, ó, olha só. Vamos lá. Se ele tiver fechado, no máximo aqui, ele não abre sozinho, ele abre, mas muito lento, igual um acordeão novo, certo? Se você girar ele totalmente, anti-horário aqui, ele vai ficar como se fosse, até o som dá pra vocês ouvirem, ó. Ó, ele respira, né? Ó. Então, aqui você regula pro, pro fole ficar mais, é, mais solto ou mais justo. Tem uma regulagem intermediária aqui também, mas você vai girando aqui esse botãozinho, você vai escolhendo a pressão que você quer, certo? Eu aconselho quem tá, é, começando, deixar ele bem, no máximo, bem solto, porque é mais parecido com o acordeão normal, né? Com o fole mais solto. Agora, isso aqui não interfere na pressão do som, ou seja, na dinâmica. O que interfere na dinâmica, daí é um parâmetro aqui, então tem duas formas de você regular essa questão do fole. Aqui, primeiro, é a pressão do fole, e agora você vai regular a dinâmica. Pro volume sair alto, você tem que puxar mais forte, ou menos, ou mais fraco, vamos dizer assim, entendeu? Então, tem oito, é, oito regulagens pra isso. Vamos lá, eu vou explicar melhor aqui, vocês já vão entender. Então, você aperta o sete aqui, e aperta o ré dois aqui, ó, esse ré dois. Aí, ele vai ter quatro, os quatro registros aqui, cada um é uma pressão do fole diferente, é uma regulagem diferente, ou seja, eu deixo aqui no último, porque é, ainda tem mais um depois do último, ainda se você clicar pra baixo aqui, ele tem mais um ainda. Que seria o extremo, entendeu? Pra você fazer mais força e ele responder melhor. Tá certo? Porque quem toca muito forte, é melhor esses, é melhor aqui pra baixo. Quem toca mais suavezinho, pode vir aqui pra cima. Agora, esse primeiro aqui, ele desliga o fole, ou seja, ó, vou fechar o fole aqui, vou até baixar o som, porque fica bem alto. Tá vendo? Ele desliga o fole. Ele vira uma função de teclado. Mesmo esse daqui, ele tem três ajustes, ó, ele tem o primeiro, que é o volume bem alto, tem o segundo, que é intermediário, e tem o terceiro, que é um volume mais baixo, certo? Mas todos você toca e não precisa abrir o fole, ó, toca a mão solta aqui, certo? Aí, ó. Eu uso muito isso aqui pra me estudar na cama. Eu deito na cama, assim, coloco o acordeão fechado e fico estudando. É uma maravilha, na cama você põe o fone de ouvido, não atrapalha ninguém, e fica ali relaxadão estudando. Agora, então, esse daqui, o 1, é só pro fole não funcionar. O 2, aqui, ó, é o seguinte, você faz pouca força e o som já vem, tá? Deixa eu voltar o volume aqui no normal onde eu uso. Então, com pouca força, ó, o som já vem, ó. Tá vendo? Você sai do volume baixo. Pouquinha força que você põe no fole, ele já... O som vem. Pra que que é bom esse registro aqui? Você tocar música rápida. Por exemplo. Por quê? Você não precisa pensar muito no fole, ele já responde, assim, bem tranquilo, entendeu? E pra você fazer também, assim, tocar muito tempo e tal, você vai cansar bem menos no 2 aqui. O padrão dele é o 3 aqui, tá? Que vem de fábrica, o padrão é esse daqui. Aí, já fica mais... Mais normal, vamos dizer assim. Mais perto de um acordeão mesmo. Você já tem que puxar um pouco mais pra vir volume. Agora, quando você vai tocar bem pesadão mesmo, bem animado e tal, fazer... Tentar fazer uns gaitaços, uns negócios assim, música gaúcha principalmente, Aí tem que ser no extremo aqui, né? Porque senão... Na hora que você puxar vai vir muito fole. Ó. Porque aqui eu tô puxando. Tô botando força pra ele vir esse volume. Mas também se eu quiser tocar bem baixinho... Viu só? Ele aumenta a dinâmica, fica mais fácil você controlar a dinâmica, volume baixo e volume alto. Beleza? Então, recapitulando. Pra você regular a pressão do fole aqui, é aqui, ó. E você regula a pressão do fole. Pro fole ficar mais fechadinho, ou pra ele ficar mais solto, mais frouxo, tá? Pra quem tá iniciando, eu aconselho usar ele bem mais frouxo, assim. Fica mais parecido com o acordeão normal. E depois, o outro registro é aqui. O outro ajuste do fole é aqui. Você aperta, vem no Ré 2, e aí você escolhe, dentro desses quatro botões aqui, a pressão do fole, tá? Eu aconselho pra quem também tá começando a usar o quarto aqui, tá? Porque fica mais próximo do acordeão. Beleza, pessoal? Explicado, então? Olha só. Se você gostou, dá um like aí no vídeo pra ajudar o canal. Deixa uma dúvida. Se você tiver com alguma dúvida aí, pode deixar sua pergunta que eu respondo. Ou então, se precisar, até eu gravo um outro vídeo pra explicar melhor pra você. E dá uma olhada aí nos vídeos do nosso canal aqui. Eu tenho bastante vídeo falando sobre esse acordeão. Dá pra tirar quase que todas as dúvidas sobre ele. Beleza? Valeu. Obrigado aí. Valeu. 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 Obrigado.